O mais incrível é que os três últimos ensaios, ela foi super bem. Ela realmente demonstrou evolução, ela surpreendeu a todos nós. Mari Richer. Nossa, aquela mão pra mim. Minha estrela do mar. Mas eu não falo. Ela podia ter explorado muito mais o olhar sexy do que a boca que ela não tem. Ela tem um fiapo de boca. Mas elas não estão acostumadas, elas acham que tem que fazer de tudo. A boca tem que tratar. Elas são novas. Ela se acha forte. Próxima, Ana Paula Costa. O que você achou da Ana Paula? Ela é muito boa. Eu gosto muito da Ana Paula. Ela tem um corpo lindo, um rosto bonito. Ela... Achei bem legal trabalhar com ela. Já temos uma eliminada da semana? Sim. Mais um momento de decisão. Eu tenho nove meninas na minha frente, mas apenas oito fotos nas minhas mãos. Aquela que eu não chamar, deve imediatamente voltar para casa, fazer as malas, porque o sonho acaba aqui. Apenas uma de vocês será vencedora e essa ganhará o prêmio de duzentos mil reais encontrado com a Ford Models e a capa da revista L. Primeiro nome que eu vou chamar... Lana. Você continua na disputa do Brasil's Next Top Model. Obrigada. Ana Paula Bertola. Ana Paula Costa. Mais uma vez eu te digo, estou esperando mais. Vou trabalhar mais. Mariana Velha. Mariana, você está indo super bem. Obrigada. Mas ainda falta ousadia. Ainda falta mais atitude. Preciso ver mais. Parabéns. Obrigada. Karen. Parabéns. Obrigada. Não precisa tremer não. É mais uma chance que eu estou te dando. Eu sei. E eu acho que você deve agarrar ela com todas as suas forças. Porque a batalha vai ser cada vez mais difícil. Eu sei. Tá? Parabéns. Érica. Marisha. Continuo acreditando em você. Eu acho que você está evoluindo. Apesar dos percalços. Mas é normal. Tá? Parabéns. Você continua na disputa do Brasil's Next Top Model. Parabéns. Minhas. Lívia. Porque você se deixou envolver por um lado sentimental. Que era completamente errado. E essa atitude sua é uma coisa que a gente não consegue admitir. E eu fiquei super decepcionada porque eu achei que você fosse continuar me surpreendendo e mostrando aquele potencial que no fundo você sabe que você tem. A Andréia, por exemplo. Ela tem potencial. Ela acredita nela. E ela tenta ao máximo. Infelizmente ela não conseguiu mostrar pra mim. Nem pros jurados. O que ela precisou mostrar. E ela sabe disso. Então são duas situações completamente diferentes. A que batalha. A que acredita que vai conseguir se colocar, se posicionar. Ou aquela que sabe, acredita, mas não dá valor. Se deixa levar emocionalmente. Quem será que vou dar mais uma chance? Lívia. Queria deixar bem claro, Lívia. Que você continua nesse programa porque você pode. Porque eu vi desenvolvimento em você. Eu vi você crescendo e eu vou te dar mais uma chance pra você crescer mais. Eu não entendi, assim, sabe? Eu agradeço. Eu não tô desmerecendo, não. Como, sabe? Uma mulher desse tamanho, linda, maravilhosa, lutadora, sabe? Eu admiro muito, Andréia. Muito, muito, muito. Foi punk colocar nós duas juntos. Eu não tenho colocado qualquer outra. Lembra de tudo que eu te falei, cabeção. Eu acho que foi um injusto porque eu sinto da parte da Lívia que ela fica em dúvida entre casar e ter uma vida feliz e ser modelo. E eu acho que a ideia, não, ela era bastante decidida e esforçada. Eu acho que ela merecia mais uma chance. Infelizmente, a gente, você não conseguiu mostrar o que a gente queria, mas você vai. Eu acredito. Por isso que eu tô te falando. Eu vou. Eu não tô falando aqui de boca pra fora. Eu vou trabalhar e vocês vão ver. Eu acredito em você. Eu sei. É o que eu sempre falo desde o começo do programa. A chance, o sonho é do programa. Mas vocês podem, independente de continuar aqui ou não. Infelizmente, não deu. Mas quantos não eu recebi na minha vida? Muitos. E eu, ó, bati o pé e falei, eu vou. Como você tá fazendo pra mim agora. E eu quero ver isso. E o dia que você fizer isso, pode bater na minha porta, que é o que eu vou querer ver. Tá? Pode deixar. Pode deixar. Tá indo embora pessoas que estão conquistando meu coração de uma maneira incrível. E não esquece que eu vou te visitar. É você. Tchau, Déia. Tchau. A Déia é super divertida, super alta astral. Porque eu tenho certeza que ela vai longe, onde ela estiver. E eu desejo tudo de bom pra ela. Ela vai fazer muita falta. Eu tô morrendo de saudade dela. Pá, a Lívia, não tem nem o que falar, cara. Foi minha irmãzinha. E a Fernanda, por tudo que ela me ensinou. Só isso. Sejam bem-vindas à House of Palomino. É um prazer. Que delícia que vocês vieram. Não é chata. Acho que ela tá querendo confete. Alguns momentos são de cheirar o fogo. Vocês foram entrevistadas e demonstraram que não conhecem quase nada do mundo da moda, hein? Bem feio. Tchau, Tchau. Obrigado.